Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da Palavra, rezemos juntos a Ladainha da Humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus, do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus, Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo Que os outros sejam estimados mais do que eu Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado Que os outros possam ser louvados e eu desprezado Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas Que os outros possam ser mais santos do que eu Embora me torne o mais santo quanto me for possível Jesus, dai-me a graça de desejá-lo Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos 9 ao 20 Naqueles dias, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em silo Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, à porta do templo do Senhor Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas E fez a seguinte promessa, dizendo Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim Se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem Eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida E não passará navalha sobre a sua cabeça Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, ele observava o movimento de seus lábios Ana, porém, apenas murmurava Os seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma Eli julgou que ela estivesse embriagada Por isso lhe disse Até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira? Ana, porém, respondeu Não é isso, meu Senhor Sou apenas uma mulher muito infeliz Não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar Mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor Não julgues a tua serva como uma mulher perdida Pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora Eli então lhe disse Vai em paz e que o Senhor Deus de Israel te conceda o que lhe pediste Ela respondeu Que tua serva encontre graça diante dos teus olhos E a mulher foi embora Comeu e o seu semblante não era mais o mesmo Na manhã seguinte Ela e seu marido levantaram-se muito cedo E depois de terem adorado o Senhor Voltaram para sua casa em Ramá Eucana uniu-se a Ana, sua mulher E o Senhor lembrou-se dela Ana concebeu E no devido tempo deu à luz um filho E chamou-o Samuel Porque, disse ela Eu o pedi ao Senhor Nos preparemos para a reflexão da palavra Rezando juntos o Salmo responsorial Retirado do primeiro livro de Samuel Capítulo 2 Versículo 1, 4, 5, 6 e 7 Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador Exulta no Senhor meu coração E se eleva a minha fronte no meu Deus Minha boca desafia os meus rivais Porque me alegro com a vossa salvação O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado Mas os fracos se vestiram de vigor Os saciados se empregaram por um pão Mas os pobres e os famintos se fartaram Muitas vezes deu à luz a que era estéreo Mas a mãe de muitos filhos definhou É o Senhor quem dá a morte e dá a vida Faz descer a sepultura e faz voltar É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico É o Senhor quem nos humilha e nos exalta O Senhor ergue do pó o homem fraco E do lixo ele retira o indigente Para fazê-los assentar-se com os nobres Num lugar de muita honra e distinção Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Marcos Capítulo 1, dos versículos 21b ao 28 Estando com seus discípulos em Cafarnaum Jesus num dia de sábado Entrou na sinagoga e começou a ensinar Todos ficavam admirados com o seu ensinamento Pois ensinava como quem tem autoridade Não como os mestres da lei Estava então na sinagoga um homem possuído Por um espírito mau Ele gritou Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Jesus o intimou Cala-te e sai dele Então o espírito mau sacudiu o homem com violência Deu um grande grito e saiu E todos ficaram muito espantados E perguntavam uns aos outros O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade Ele manda até nos espíritos maus E eles obedecem E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte Em toda a região da Galiléia Reflexão O evangelho de hoje pode ser meditado A partir de três palavras Ensinamento Autoridade E identidade Jesus é apresentado como um mestre diferente Dos mestres da lei Pois ensinava e agia Como quem tem autoridade Não como os mestres da lei Os mestres da lei Ensinavam a partir da mera E endurecida letra Da lei Aprisionando E sufocando As pessoas em tradições humanas Marcos capítulo 7 Dos versículos 1 ao 23 Jesus ensina Com a autoridade de filho de Deus Marcos capítulo 1 versículo 1 Capítulo 3 versículo 11 E capítulo 15 versículo 39 Retirando o ser humano de todas as prisões Gerando vida digna e liberdade para as pessoas E isso é do agrado do pai Marcos capítulo 1 versículo 11 Entre as duas afirmações De que Jesus ensinava com autoridade Marcos capítulo 1 versículo 22 E versículo 27 Temos o centro da cena evangélica Na sinagoga Jesus expulsa um espírito mal Que aprisionava um homem Marcos capítulo 1 versículos 23 ao 26 Antes de ser emudecido e expulso O espírito mal diz parcialmente A identidade de Jesus Tu és o santo O consagrado O ungido O messias De Deus A identidade completa de Jesus Será revelada ao longo do evangelho Somente contemplando a narrativa de Marcos Em sua totalidade Do início ao fim O leitor vislumbrará A totalidade da identidade de Jesus Ele é o messias E o filho de Deus Marcos capítulo 1 versículo 1 Capítulo 3 versículo 11 Capítulo 8 versículo 29 Capítulo 15 versículo 39 Portanto busquemos viver E transmitir os ensinamentos Do mestre Jesus Para agradar também ao Pai E acima de tudo Para que possamos viver livres De tudo o que limita A comunhão plena com Deus Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje Que Ana recebe o que vinha suplicando a Deus Mas e nós? O que temos pedido a Deus? Sim, devemos sempre pedir Pois Ele é nosso Pai Mas nunca nos esqueçamos De que temos muito mais A agradecer Do que a pedir Tenha um santo e abençoado dia Grave agora Um áudio com a leitura do dia Em caminho para o seu próximo Ou envie um versículo da Bíblia Neste instante Se preferir Compartilhe este vídeo Curta Comente Com o seu amém Deus te abençoe